E empresas com mais de 100 anos de funcionamento aqui no Rio Grande do Sul foram homenageadas hoje em Porto Alegre. A iniciativa é do Governo Estadual e da Junta Comercial que contou com o apoio de entidades representativas do comércio, indústria e da agricultura gaúcha. Chegar aos 100 anos realmente não é fácil. A maioria das empresas brasileiras, segundo o dado do IBGE, não passa dos 5 anos de atuação no mercado. É por isso que elas têm muito a ensinar aos novos empreendedores. As organizações centenárias passaram por duas guerras mundiais, trocas de moedas e até inflação recorde de 3.700% em menos de um ano, registrada no início da década de 90. E para se manter no mercado elas precisaram, durante esses mais de 100 anos, ter que se reinventar. Nós investimos, vamos dizer, na capacitação dessas pessoas que consequentemente essas pessoas se inovam, se reinventam a todo o tempo. Na homenagem a 39 empresas gaúchas longevas, um problema que trava o empreendedorismo no país ganhou destaque, a burocracia para se abrir e manter uma empresa. Os planos principais que nós temos que fazer é melhorar esse ambiente de negócio, facilitar os acessos à empresa, desburocratizar todo esse processo.